A produção Latex, que é uma produção feita pela Matchbox, é estrelada pelos atores Choi Won, Kim Myung Lee e o Jong Byung Ha, que promete trazer uma produção cheia de mistérios e também de drama. Essa história, ela conta a vida do Jong Soo, que é um personagem com habilidades psicométricas, que usa aí os seus poderes, podemos dizer assim, para se passar ali por um Dokun. Um Dokun é nada mais nada menos do que um médium ou um xamã, podemos dizer assim, mas ele é falso, né, ele é um charlatão e ele ganha dinheiro e seduz ali também alguns homens. É, Soo Hyun, né, que é secretamente o guarda-costas ali e também de certa forma, perdão, não é o guarda-costas, perdão. Ele tem ali um amor, né, escondido, não correspondido, podemos dizer assim, com o nosso médium, entre aspas, que auxilia na administração do negócio ali, né, ele tá ali no local pra ajudar o nosso falso médium. Mas ele começa ali a se frustrar com o estilo de vida irresponsável do cara. O nosso protagonista, né, ele é bem, digamos que vida louca, né, ele é um cara que não liga muito bem pras questões. Então, o nosso Soo Hyun, ele é ali um cara que ajuda, né, e tem um amor secreto por esse carinha que é um falso médium. E ele auxilia na administração dos negócios e também ali ele dá uma auxiliada nas questões das previsões, né. Mas ele começa ali a ter frustrações, né, com o estilo de vida irresponsável do nosso falso médium. E chega um momento ali de desespero que o nosso Soo Hyun, ele busca ajuda a um poderoso Dokun. Aí sim, né, ele vai, o nosso outro personagem vai em busca de um xamã verdadeiro, certo, que é o Ji Wan. Que ali, né, com a esperança de melhorar, vamos dizer assim, né, ou mudar o estilo do nosso falso médium. Essa produção, ela tem uma duração média de 27 minutos, certo, será um filme, podemos dizer assim, que será transmitido no dia 14 de novembro, certo, às 11 horas, horário sul-coreano. Então, já marca aí na sua agenda essa super produção. Se você gostou dessa notícia, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E aí